Acorda, Vascaíno! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Agora sim, hoje já é quinta-feira, são sete da manhã de quinta-feira. Dia de quê, meu bem? Isso mesmo! Dia de Clássico dos Milhões, né? Temos aí esse Vasco e Flamengo às nove horas no estádio do Maracanã. Aquela coisa, né? Aquela expectativa, aquela ansiedade que só o dia de Clássico dos Milhões tem. Porque tudo bem, tem clássico aí com Botafogo, com Fluminense. Mas um clássico bom, é um clássico contra o Flamengo, né? Por mais que estejamos aí nesse jejum de cinco anos sem vencer, as coisas, elas há de mudar, entendeu? Hão de mudar? Ah, não é o que não tem plural? Enfim, galera, agora eu tô aqui. É a ansiedade, entendeu? Essa ansiedade tá falando mais forte. Porém, é isso, vamos virar esse jogo, vamos virar essa história. Podemos sair com a vitória. Professor Luxemburgo fechou treino, fechou tudo, tá aí preservando a escalação. E já que é dia, né, de Vasco e Flamengo, o Flávio deu essa notícia na Avenir News, né? Falou que não é pra você, torcedor. Se espantar se em algum momento o Vasco começar a jogar no Maracanã. E eu vou trazer aqui minha opinião sobre isso. Eu acho que chegar a um acordo com o presidente Rodolfo Landim, né? O presidente do Flamengo, sobre o Maracanã, é importante, até porque São Januário precisa passar por reformas. E não só por reformas, de certa forma, básicas e estruturais, mas existe o projeto, né? Da reforma de São Januário, da mudança de São Januário. E aí sabe-se lá há quanto tempo a gente não ia poder jogar em casa. Então é muito interessante, sim, que, né, se possa chegar a um acordo de forma pacífica, de forma que o Vasco se beneficie, que não seja, né, um se favorecendo e o outro não. Mas aí tem todas aquelas questões, porque o consórcio do Maracanã é entre Fluminense e Flamengo, né? E aí seria mais um time pra jogar no Maracanã, então não sei. E aí entra a minha ignorância em relação a cuidados, né, com o gramado e essas coisas. Então essa questão realmente, assim, eu não sei como fica e é uma coisa que me preocupa. Porém, nem tanto, porque o gramado de São Januário já vem ruim há bastante tempo, né? Então pelo menos o Vasco está acostumado a jogar em gramado ruim. Gente, que tristeza, né? É horrível falar isso, mas infelizmente é a realidade. Mas aí teria que ver, né? E aí o Flávio até falou, falou que sobre Fluminense não se sabe. E aí é com eles, de fato é com eles. Mas acho interessante. Não gosto tanto do Maracanã, caso em algum momento já estejamos todos vacinados e a gente tenha, né, a possibilidade de frequentar os jogos com segurança. Eu não gosto muito de jogo no Maracanã. Eu prefiro São Januário, porque é menor, é mais confortável. O Maracanã, apesar de ser mais confortável, acho que para a maioria das pessoas em termos de acesso, né, pelo metrô, trem, enfim, não é só o Januário, né? Não é a nossa casa, eu não gosto muito das cadeiras, eu não gosto muito do Maracanã. Mas é o que teremos, né? Se é para, então, a nossa casa ficar ainda melhor, ainda mais receptiva. Então é isso, vale a pena, sabe? De um jeito que a gente não se prejudique. Acho bom. Então é isso, né? Vamos aí acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Espero que você já esteja aí animado, porque o Vasco não tem essa de, ai, mas o Flamengo favoritaço. O Clássico é Clássico. Num Clássico tudo pode acontecer. A gente viu aquele 4x4 no passado nas mãos do Wanderlei Luxemburgo. Então, ó, vão que vamos. Cabeça erguida, vamos com fé. Estou animada. Adoro o dia de Clássico dos Milhões. E é isso. Muito, muito, muito obrigada pela audiência. Lembrando que 8h15, na verdade, mais cedo, mas não vou falar que horas, não vou dar esse spoiler. Aí vocês estejam atentos. O pré-jogo vai durar mais tempo dessa vez, já que é um jogo, né, que merece um pré-jogo à altura. Então, estejam ligados. Muito obrigada pela audiência mais uma vez. Não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui na VMAIS e na Atenção Vascaínos. Ative o sininho para receber notificação sempre que postarmos vídeos. Compartilhe o canal e todos os vídeos e tudo. Nos siga em nossas redes sociais, arroba avascaínos no Facebook, Instagram e Twitter. E é isso. Um beijo grande. Até a próxima e bom jogo pra gente. Tchau.